Pessoal, a caminhada fora Bolsonaro de genocida, né, tá terminando aqui na Praça Castro Alves, aqui é a galera que tá na pontinha, mas a outra ponta tá lá no Campo Grande e a gente tá aqui com a referência da luta política na Bahia, que é também alguém com expressão nacional, o Marcos Mendes, que já foi candidato a muita coisa, ao governo do estado, fez um mandato espetacular de vereador e a gente fica pensando qual é o olhar de Marcos Mendes, de alguém como Marcos Mendes, que tem essa contribuição tão importante, esse olhar sofisticado político. Como é que você tá vendo isso? Porque eu tô arrepiado, Marcos, e você? Hilton, eu vou lhe ser sincero, né, eu quero dizer às pessoas que nós estamos aqui obedecendo distanciamento social com máscara, com álcool gel, observando todas as observações encaminhadas pelos médicos populares, pelos especialistas da área de saúde, mas a política de Bolsonaro, pessoal, tá matando mais do que o vírus, então a gente precisa ter uma consciência crítica-política muito grande nessa hora, né, então, obedecendo todas as orientações, a gente tá fazendo um belíssimo, uma belíssima manifestação, como o Hilton falou aqui, tá nos arrepiando. Essa manifestação, veja bem, nós estamos chegando na Praça Castrol, mas ela tá até a campo grande, milhares de pessoas aqui na Avenida 7. Hilton, eu confesso aqui que eu fiquei, assim, um tanto temeroso pra não dar tantas pessoas, porque muita gente realmente tá com medo de vir pras ruas, a gente sabe da dificuldade de manifestação em tempo de pandemia, né, mas como nós demos todas as orientações, talvez os especialistas mandaram uma cartilha, nós estamos obedecendo essa cartilha e fizemos uma das manifestações mais belíssimas, isso é prova que a gente precisa barrar esse genocida do poder, a gente precisa tirar esse genocida do poder, Bolsonaro é responsável por mais de 250 mil mostres dessas 450 mil e todas as mostras aqui por diante. Os especialistas dizem o seguinte, a maior expertise de vacinação é no Brasil, a gente pode vacinar 60 milhões de pessoas aqui. Isso quer dizer, se o presidente tivesse a responsabilidade de comprar as vacinas no ano passado, novembro, dezembro do ano passado, começássemos a vacinar em janeiro, hoje em junho, as 160 milhões de pessoas já teriam vacinado duas vezes e estaria todo mundo imunizado e a gente voltando à situação normal, mas isso não aconteceu. Então, pessoal, entenda a gente, Bolsonaro mata mais do que o vírus e é importante, essas milhares de pessoas aqui manifestando pelo Fora Bolsonaro, não dá para a gente sangrar até 2022. É isso aí, você já viu a opinião de Marcos Mendes, nós vamos virar esse jogo, o jogo hoje, hoje, não é qualquer dia não, porque as manifestações estavam frágeis, não é, Marcos? Porque Marcos falou do receio, mas hoje começou a virar o jogo, agora é povo na rua, fora Bolsonaro, fora Morão e agora é projeto popular. Valeu, Marcos, muito orgulho é você, é isso aí. Fala de Anacida.